Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou falar mais um pouquinho sobre como desmamar os filhotes das calopsitas, tá gente? Porque tem muita gente vindo falar comigo que a ave está demorando para desmamar, que a ave não sai da papinha, ou que a ave não pega a semente, e eu estou vendo que a maioria dos erros é porque a pessoa vai comprar e a loja ou o pet shop oferece a estrusada. Gente, para desmamar a calopsita, tem que ser um mix de semente, tá? E o mix de semente, vocês podem ver, um simples, sem aquele monte de coisinha, como estrusada, semente grande, ou semente com casca, aveia com casca, e aquele monte de coisinha, aquele monte de frescurinha que geralmente... E aí, cara, que geralmente os lugares colocam. O porquê? Desce aí, gente. Desce aí, gente. Desce aí. O porquê? Eles, gente, são bebezinhos ainda. E se você prestar atenção, o que eles comem? Papinha. A papinha já é bem líquida, entendeu? Ela é facinha de digerir. E como eles ainda não sabem comer sozinhos, você tem que dar as sementes mais fáceis de descascar. Então, quais são essas sementes fáceis de descascar e as sementes que eles vão pegar com mais facilidade para poder estar desmamando mais rápido? O paíncio, o alpiste, a aveia sem casca, entendeu? Então, quando você for desmamar a sua ave, você tem que fornecer para elas sementes. E sementes fáceis de descascar. Que é as que eles vão pegar primeiro. Com essas sementes, eles vão pegar a forcinha no bico e vão entender o que eles tentam fazer. E depois que eles aprenderem a comer sozinho, aí você pode começar a colocar as outras coisas, como a estrusada, a aveia com casca e outras coisas a mais. Então, resumindo. Para desmamar a sua calopsífa, você vai continuar dando de manhã, à tarde e à noite a sua papinha. De manhã, à tarde e à noite a sua papinha. E na gaiola, você vai ver os filhotinhos aqui. O que eu ponho? A água e a sementinha, gente. A sementinha simples, tá? Essa aqui é a semente que eu mesmo vou misturar aqui. Aí tem cártamo, tem nízia, tem aveia sem casca, faíso, alpício e girassol. Olha lá o girassol. Essas aves, ó, esse aqui, essa albina e aquele ali, eles estão com um mês de vida. Olha, o outro albino e esse arlequim, estão com 27 dias de vida. Esses três, de um mês de vida, já estão beliscando a semente. Então, não vai demorar aí para eles poderem sair da papinha. Com quanto tempo a calopsita sai da papinha? Né, cara? Você já comeu. Não vem, não, que você já comeu. Dá o pé aí. Com quanto tempo a calopsita sai da papinha? Eu já tive ave aqui no berçário, que saiu com 39 dias de vida, tá? Foi as aves que saíram mais rápidas aqui, foi com 39 dias de vida. Como eu também já tive ave que saiu com dois meses e meio de vida. O normal mesmo, a faixa etária, que a maioria das aves saem, é com 45 a 50 dias de vida. O porquê tem ave que demora para desmamar? Pode ser preguicinha da ave, pode ser que ela tenha alguma dificuldade, ou ainda não entendeu, não aprendeu a descascar a semente. Não é uma coisa preocupante, tá? Às vezes acontece. A calopsita pode acontecer também dela viciar na papinha. Tem um criador amigo meu, ele já teve uma calopsita que desmamou com 3 meses de vida. Então, acontece, gente, não é nada aí que vocês precisam se preocupar, tá? É só colocar a sementinha fácil de descascar. Dá papinha para a sua ave, nunca deixe de dar papinha para ela, tá? O bichinho sente fome. A ave fica bonita, ó. Vocês podem ver, as aves são muito bonitas aqui. Mas por quê? É tudo um cuidado, um carinho, uma dedicação. Não precisa ter pressa, cada um o seu tempo. Assim como é uma comparação boba, mas assim como tem criança que aprende a falar mais rápido, a andar mais rápido, a largar a mamadeira mais rápido, é a mesma coisa com os filhotes. Tem os que desmamam rápido, os que demoram um pouquinho, e os que desmamam no tempo certo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho